Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo bem tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato. Porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprendem. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros. Por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando, em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo bem tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grávido, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato. Eu sou um trader de sucesso, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros. Por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, porque eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido. Porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros. Por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo bem tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros. Por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando, em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, porque eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem, só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizagem. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprendem. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações, todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática, tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito, sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço, de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato, por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser com constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo bem tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros, a única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado, por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato, tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem-sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem, isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem-sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem-sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem-sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem-sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo bem tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço, sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que dá a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem, é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz, porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso, porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. Eu sei que os maiores traders são aqueles que mais erraram, porque é assim que se aprende. Sempre que eu erro, fico feliz porque eu aprendo um novo jeito de não fazer as coisas. Eu sou um trader de sucesso porque eu sempre aprendo muito com os meus erros. Tudo o que eu faço sempre dá certo, de um jeito ou de outro. Eu sou muito grato, porque eu aprendo tudo com muita facilidade. Eu sou um ser em constante evolução, por isso a minha vida está cada vez melhor. Nada me abala, porque eu sei que onde os outros desistem é aí que está a oportunidade. Eu sou inteligente, porque os meus erros me ensinaram muitas lições. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu sou bem sucedido, porque eu aprendo muito com as minhas operações todos os dias. Eu sou um trader de sucesso, porque todos os dias eu aprendo algo novo. Eu adoro poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu estou sempre pensando em novas formas de fazer o que eu faço de uma maneira ainda melhor. Eu sou muito abençoado por aprender tanto assim, tão rápido. Eu gosto de aprender, porque eu estou sempre descobrindo novas formas de ganhar dinheiro com as minhas operações. É normal errar, porque só erram aqueles que fazem. Todos os traders de sucesso erraram muito para aprender o que eles sabem. Isso é parte do processo. Eu sou persistente, por isso eu nunca desisto. Todos os obstáculos que aparecem só servem para me fazer ainda mais bem sucedido. Eu vejo os desafios como degraus que estão me levando para o topo. Eu sou bem sucedido, porque eu faço o que tem que ser feito sem medo de errar. Eu sou bem sucedido, porque até os meus erros servem para me deixar mais forte e mais preparado. Eu sou grato, porque tudo o que eu fiz era para me trazer até aqui. Eu sei que os erros são lições cheias de aprendizado. Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer. Eu sou muito grato por ser essa pessoa que está sempre evoluindo. É muito bom aprender com os erros. A única forma de não errar é se eu não tentar. Tudo o que eu aprendi foi graças aos meus erros, por isso eu sou tão grato por eles. Eu sou um ser iluminado, porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Eu sou muito grato por poder colocar em prática tudo o que eu aprendo. Eu não tenho medo de errar, porque errar me faz mais sábio e mais inteligente. Eu estou sempre aprendendo sobre o mercado, por isso as minhas operações são tão bem sucedidas. Eu sou muito grato, porque a internet me permite aprender com os erros dos outros. court me蛇 ainda pesquis 오른CP. Eu sou um Google Chrome. Eu sou um Google Chrome e espalda 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 da56KA. Eu entus她ção, como Ele tensão, como eleстановou uma espalda 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 espalda, espalda 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 francesa espalda 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 estamos nos所 precisando inclusive. Obrigado.